Eu sou o pior distância, nascido lá no galpão Se aprende desde criança, honra na tradição Meu pai era um gaúcho e nunca se deu o doce E quando me perguntava o que este velho gostava O velho dizia assim Fiz churrasco, bolso e marrom, condombo, trago e molhar É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer Fiz churrasco, bolso e marrom, condombo, trago e molhar É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer E foi assim que aprendi a gostar do que é bom Tocar a minha cordeira, cantar sem sair do doce Era um amigo, dois amigos, inocente o ferido Fiz churrasco, bolso e marrom, condombo, 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 condombo E foi doce E foi doce E foi doce Não acora, vai os rasos E foi doce Senta na minha santa, picos, picas, o tanto Quando cruzo no arreco, o braço, o pão e o milagro Senta na minha santa, picos, picas, o tanto Dos barbados que descançam, e guardamos, batalhamos Eu sou o Mauá, eu sou o Mauá Eu sou o Mauá Um dancinho meio do canto, dentro do pocho de sal Eu sou o Mauá, eu sou o Mauá Eu sou o Mauá Um dancinho meio do canto, dentro do pocho de sal Agora vai por isso E vai segurando já Com o sabor da fórmula, vamos Senta na minha santa, picos, picas, o tanto Dos barbados que descançam, e guardamos a ver Senta na minha santa, picos, picas, o tanto Dos barbados que descançam, e guardamos a ver Com o sabor da fórmula, eu sou o Mauá Um dancinho meio do canto, dentro do pocho de sal Eu sou o Mauá, eu sou o Mauá Um dancinho meio do canto, dentro do pocho de sal Um dancinho meio do canto, dentro do pocho de sal Um dancinho meio do canto, dentro do pocho de sal